A vida é dura, mas a gente se segura e vamos acomodar Sem amargura e muito jogo de cintura, vamos confiar E toda prova eu sei, nós temos que passar E é difícil assim, no pai vou me guardar Quando isso tudo passar, quero poder te abraçar Beijar e apertar sua mão de novo Quarenta dias é pouco pra gente se curar Não perca a fé em Deus, jamais É promessa de Deus, é promessa de Deus Quero mais pros meus, quero mais pros meus, quero mais pros meus Quero mais pros meus, quero mais pros meus, quero mais pros meus A vida é dura, mas a gente se segura e vamos acomodar Sem amargura e muito jogo de cintura, vamos confiar Que toda prova eu sei, nós temos que passar E é difícil assim, no pai vou me guardar Quando isso tudo passar, quero poder te abraçar Beijar e apertar sua mão de novo Quarenta dias é pouco pra gente se curar Não perca a fé em Deus, jamais É promessa de Deus, é promessa de Deus Quero mais pros meus, quero mais pros meus, quero mais pros meus É promessa de Deus, é promessa de Deus Quero mais pros meus, quero mais pros meus, quero mais pros meus